Hoje em dia é normal youtubers, streamers, influenciadores em geral Fazer um sorteiozinho, fazer uma promoção Pra poder dar um bônus pros seus seguidores Pra poder dar um prêmio pros seus inscritos Vira e mexe aí tem tipo sorteio de iPhone, sorteio de Playstation Sorteio de jogo, sorteio de voucher Hoje em dia todo mundo adora dar uns mimos pros inscritos Justamente pra movimentar ainda mais a sua comunidade E também dar um benefício pra quem tá te acompanhando desde o começo dos projetos, não é mesmo? Só que, cara, tem uma galera assim que simplesmente não sabe brincar Não sabe descer pro play Porque os caras levam esses sorteios, levam esses prêmios pra outro nível E é claro que a gente tá falando de ninguém menos que o MrBeast Esse youtuber gringo que, honestamente, é totalmente insano quando ele decide fazer algum projeto A gente já falou sobre ele aqui na Central antes E agora não poderia ser diferente Galera, quem falou que vocês vão lá na Central? E agora, eu acho que a gente vai contar pra vocês esse caso Do youtuber que, basicamente, tá dando casa pros inscritos Ele doa a casa pros inscritos O sorteio dele é de casa Ela é louca Imagina se aquela streamer lá que tá pedindo uma casa em donate Descobre ele e manda uma mensagem, né, cara? Imagina Acabou E falando em sorteio de streamers Sorteio de prêmios pra inscritos e tal Imagina se Pablo Castro, quase advogado, escuta a gente falando isso É contra a lei Você não pode fazer sorteio que não tá na receita, não sei o que Mano, engraçado Mas, mano, o MrBeast é um cara muito foda Porque ele, além de fazer vídeos divertidos e propostas, tipo, únicas Como, por exemplo, eu vou comprar uma ilha e vou fazer um Battle Royale lá dentro Ele ainda, tipo, ajuda muita gente necessitada, tá ligado? Então é muito foda Exatamente, é muito legal esse lado dele E, como eu já tinha falado antes Quem dera outros youtubers com a mesma capacidade pudessem fazer alguma coisa semelhante, né? Seria muito legal Eu espero que mais youtubers como o MrBeast apareçam daqui pra frente A gente vai contar tudo pra vocês sobre o que aconteceu nesse caso recente Vocês vão ficar sentindo de tudo Mas, olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder Nada E deixa bem, galera O MrBeast, este youtuber da gringa, né? Youtuber americano Que é justamente conhecido por fazer esses vídeos bizarros e caros Ele, ele basicamente faz estilos de vídeo em que ele ajuda as pessoas de maneiras inusitadas Então ele já fez vídeo em que ele abriu uma concessionária de carros Em que todos os carros eram de graça Ele já fez um vídeo em que ele chamou um entregador de pizza E aí a gorjeta que ele deu Era a casa em que ele estava Ele deu a casa pro entregador de pizza Ele já fez um vídeo em que ele, sei lá Chamava, tipo, galera que cuidava de asilo E deu um passeio com eles na loja E tudo que eles colocassem num círculo que ele desenhou no chão Ele comprava de graça pras pessoas Assim, ele é muito conhecido justamente por fazer alguns desafios Por fazer algumas brincadeiras Que não é, tipo, pegadinha na maldade São pegadinhas e são brincadeiras Em que a pessoa sai ganhando São pegadinhas do bem Então, esse estilo de vídeo é muito legal E ele dá muito certo na gringa justamente por ele ajudar as outras pessoas Isso é uma coisa bem única de se ver hoje em dia É muito raro isso Ele é tipo o Luciano Hulk, só que no YouTube, tá ligado? Fica ajudando a galera E teve um vídeo, cara, muito legal Que, tipo, lia no mercado E tinha uma senhora que cuidava Fazia alimentação pra várias pessoas, tá ligado? Necessitadas E, tipo, ela botou muita coisa no círculo, tá ligado? Então, tipo, ele ajuda muita gente Imagina que esse cara não deve ajudar fora dos vídeos também, né? Se ele já ajuda ali mostrando, imagina fora Esse cara é foda E agora de novo, né? Exato O cara é muito legal E, normalmente, ele sempre ajuda seus amigos Ele ajuda seus familiares Ele ajuda algumas pessoas necessitadas Só que agora, a nova onda da vez foi ajudar seus inscritos Então, olha só que legal Ao invés de sortear um Playstation Ao invés de sortear um Voucher Ao invés de sortear alguma coisa relacionada a jogos Ou filmes Ou qualquer outra coisa Alguma lembrancinha Pros seus inscritos Ele, basicamente, deu uma casa Então, recentemente, ele postou um vídeo Chamado Would you rather have a Lamborghini or a house? Que traduzido é Você escolheria ganhar uma Lamborghini ou uma casa? O que você escolheria, Alain? Cara, é complicado Eu escolheria a casa, claramente Por quê? Mano, porque eu sou o cara velhão, tá ligado? Eu quero estabilidade, tá ligado? Eu quero minha casa Se bem que dá pra morar dentro da Lambo, né? Dá pra dormir ali de boa, né? Se fosse uma Kombi Eu acho que eu escolheria a Kombi, cara Porque daí dá pra fazer os dois Com certeza Membros da comunidade que estão ali presentes nos comentários E ele chamou esses inscritos e fez diversos desafios legais Então, o primeiro foi justamente esse Ele chegou em um inscrito, né? E ele colocou na frente dele, numa mesa Duas coisas Um era a chave de uma Lamborghini E outra Era a papelada de uma casa Ele tinha comprado uma Lamborghini E tinha comprado uma casa E aí o cara só tinha que escolher Ele tinha 10 segundos pra escolher Você quer a Lamborghini? Ou você quer a casa? E eu te pergunto O que você acha que ele escolheu, White? Eu acho que ele escolheu a casa É, ele deu uma de você Ele também escolheu a casa Mandou bem Mandou bem Mandou bem Mandou bem mesmo Porque, tipo, de acordo com o MrBeast A casa era 100 mil dólares mais cara que a Lamborghini Então, em tese Ele fez a opção que deu mais dinheiro pra ele E, cara, acho que o mais legal é que Ele tem uma casa agora, né? Tem pessoas que trabalham a vida inteira pra conseguir uma casa E ele ganhou uma casa no MrBeast Simplesmente porque ele era inscrito desse youtuber Então, tipo, muito legal mesmo E, provavelmente, a Lamborghini também vai ser Dada pra alguém em algum desafio do MrBeast Que ele vai fazer daqui pra frente Eu tenho certeza Ele sempre faz isso Eu espero que no futuro, Lion Tipo, daqui a uns anos A gente tenha grana o suficiente E investimento o suficiente Pra dar uma Kombi do foda-se pra galera aqui do canal Sorteio Sim Seria meu sonho Mano, já pensou fazer um sorteio Tipo, sei lá 10 milhões de inscritos 5 milhões de inscritos Sua Kombi, tá ligado? Customizada Toda tonada pra Drift, tá ligado? Muito foda, cara Depois disso, ele fez alguns outros desafios Como, por exemplo, ele chamou um inscrito Colocou... Sabe aquelas barras de se pendurar? Tipo, de academia? De fazer barra Esse é o nome mesmo, né? Isso E é simples A cada um segundo que ele ficasse na barra Ele ganhava 100 dólares E aí, tipo, quanto mais tempo a pessoa ficava Mais grana ela ganhava Muito legal também O outro, ele deu um cofre E uma marreta pra um cara Se ele conseguisse abrir o cofre Ele ganhava tudo que tinha lá dentro Então, ele fez diversos desafios Engraçados e bestas E bem lucrativos com os inscritos dele Cara, em geral Ele distribuiu um total de mais de 135 mil dólares Pros inscritos convidados dele Nessa situação Pra você ter uma noção Isso, em reais Vai dar mais ou menos aí Uns 750 mil reais Então, cara Ele deu uma casa Deu uma Lamborghini E 750 mil em prêmios Só pros inscritos dele Então, assim É complicado, cara É complicadíssimo de competir com o Mr. Beast Porque se você acha que você Tá dando prêmios legais pros seus inscritos Se você é um influenciador E acha que tá dando prêmios legais É porque o Mr. Beast tem outro nível Você não tá nem perto dele, cara É foda Eu fico pensando qual que vai ser o próximo level dele Porque, assim O último vídeo que a gente fez dele Foi sobre lá o desafio da ilha Que ele comprou uma ilha E, na verdade Ele começou com o vídeo dos tickets de loteria Ele comprou, tipo Acho que foi quantos milhões? Um milhão? Um milhão em tickets de loteria Um milhão, cara Em tickets de loteria E ele, óbvio Teve prejuízo Comprovou que não vale a pena, né Investir em loteria É muito zoado E aí ele comprou uma ilha De 700 mil dólares E fez um Battle Royale E olha só O vencedor do Battle Royale ganhou a ilha Então, tipo Muito foda Cara, o que ele pode fazer maior que isso, velho? Eu não consigo pensar mais, velho Sinceramente O cara já tá em outro nível, velho Acho que daqui a pouco ele vai, sei lá, cara Comprar Comprar um YouTube Comprar um... Sei lá, cara Não faço ideia Esse cara é tão insano Uma ilha O cara comprou uma ilha Então, assim Tipo, sei lá, um avião, tá ligado? Comprar um avião É, comprar um jatinho Você escolhe um jatinho Ou um... Com um submarino Com um domínio Olha, eu só sei que esse cara é insano E é insano de uma maneira positiva, né Ele faz muitos sorteios Ele faz muitas coisas legais E... A gente tem no Brasil Alguém que faz isso? No Brasil? Eu não conheço ninguém no Brasil que faz isso Não que eu saiba, cara Eu também nunca conheci Tipo, não digo ajudar pessoas Porque, por exemplo O Gaules lá na Twitch Eu lembro que Eu vi uma entrevista dele Acho que foi no Flow Que ele falou que Mano, ele doa 50% De todo o salário dele Para as pessoas que precisam Tá ligado? Então, tipo Acho muito foda isso E... Isso é uma pessoa que Que eu conheço Que sabe que faz isso Mas, tipo Esses desafios loucos Assim, com dinheiro Eu não conheço ninguém No Brasil que faz Tem o Yoda também Que tem um centro, né O Yoda Amigos do Bem Alguma coisa assim Né Temos alguns streamers E criadores de conteúdo Hoje no Brasil Que te ajudam, né E eles ajudam diretamente Com a caridade Mas, talvez Nesse nível aqui Eu nunca vi, cara Porque a gente tá falando De milhões E milhões E milhões Como eu falei Foi 135 mil Só em... Dado pra inscritos Né Se aquela casa ali Foi, sei lá Meio milhão de dólares A gente tá falando de o que? De dois milhões Que ele tá dando Pra galera Exato Esse cara movimenta Muito Muito dinheiro Eu fico feliz de ver Que, aparentemente Grande parte do dinheiro Que ele ganha Vai justamente pra ajudar As outras pessoas Né E agora também Ajudar os inscritos Então É engraçado que Ser um inscrito Do... Do Mr. Beast Tá valendo a pena, né Tá dando benefícios Literalmente Eu vou me inscrever Lá no canal dele Ah, eu também vou me inscrever Mas nem por isso Nem por causa de benefícios Acho que eu vou me inscrever Só pra poder ajudar ele mesmo Porque, porra, mano Na real já sou inscrito Tá ligado? Pulser Pulser Olha, muito legal Eu espero que realmente Isso se transforme Um trending Saca? Porque hoje em dia Tem tantos youtubers gigantescos Youtubers com Né Milhões e milhões E milhões de seguidores Ganham Dinheiro a rodo Todo mês E... Simplesmente não ajudam ninguém Sabe? Só ficam, tipo, acumulando E honestamente Eu não Critico ou culpo eles Porque o dinheiro é deles Ele faz o que ele quiser Com a vida dele, né Cada um faz o que quiser Com a sua grana Sabe? Mas, porra, eu acho muito legal Essas propósito Eu espero que mais pessoas Como o... Mais pessoas como o Mr. Beast Acabem estourando E acabem trazendo Essas pegadinhas do bem Porque na boa A gente precisa de mais disso Recentemente De qualquer maneira, galera Agora que vocês estão cientes Sobre esse youtuber Que dá casa Distribui casas Para os inscritos E eu pergunto para vocês Qual que é a sua opinião Em relação a ele? Você acha que ele está fazendo isso Só pela atenção mesmo? Ou você acha que ele gosta disso? O que você me diz Dessa proposta? O que você me diz Né Dos youtubers Dos influenciadores em geral? Deixa o seu opinião Nos comentários E bora debater, beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para eu não perder Nenhuma novidade aqui na central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lionel e o White Obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Obrigado por assistir Obrigado por assistir